Atenção policiais civis, presidente de sindicatos e associações e os companheiros da PM, dia nove terá uma manifestação na cidade administrativa, onde o sindicato coloca todos os policiais, toda a força de segurança vai estar presente, onde nós iremos fazer uma manifestação para o governo nos pagar a nossa reposição salarial. Juntos, vamos para a morte!